E na manhã desta quarta-feira aqui na Câmara Municipal do município de Ganindé a gente teve uma sessão especial de convocatória da Secretária da Saúde Municipal para se responder algumas perguntas que os vereadores e algumas dúvidas que estavam surgindo dentro da Câmara dos Vereadores. A gente conversa um pouco com a Secretária Slain e também com a Presidente da Câmara, Carlinda Coelho, que vão falar melhor sobre a realização dessa sessão aqui no município. Primeiro agradecer aos que nos ouviram, a casa, na pessoa da Presidente Carlinda que nos recebeu. Eu acho que é assim que a gente faz gestão, com transparência. E esse foi o grande motivo da nossa vinda até aqui. Muitas coisas são faladas, mas pouquíssimas coisas a gente realmente teve condição de esclarecer no decorrer de tantas confusões que já aconteceram. Então foi escolhido dois temas, que são os temas que nos últimos meses foram mais debatidos aqui durante as sessões normais, as regulares, que era o tema assistência farmacêutica, na qual nós trouxemos uma apresentação muito didática, muito expressiva. Inclusive mostramos o QR Code que a gente está utilizando para que a população possa saber quais são os medicamentos que nós estamos em casa, sempre fazendo com que a transparência dessa gestão aconteça. E o outro tema, que nós tivemos a parceria da Secretaria de Finanças, na pessoa do secretário Fábio, que era para tratar em relação aos atrasos que estão acontecendo nos salários dos cooperados e dos contratados, de acordo com um cronograma que a gente já teria estipulado desde o ano anterior. Então, assim, eu acho que foi muito, muito, teve uma qualidade muito grande essa audiência. Nós pudemos ouvir, inclusive, os parlamentares com indagações pertinentes. Sempre nós iremos responder todas as indagações que estiverem pertinentes. Receberemos todas as críticas que foram sensatas. Não trabalharemos esse tema nunca enquanto política, e sim sempre um tema técnico fazendo o possível para a população de Canidé, desculpa, ela ter a saúde que ela merece. Não estamos aqui também dizendo que é a melhor saúde de todos. Na verdade, a gente tem muita coisa para evoluir, mas a gente tem que deixar claro que nós evoluímos muito. Se nós fizermos, e aqui nós conseguimos fazer um breve apanhado de como nós estávamos há alguns anos atrás e como estamos hoje, é notório que nós temos hoje na saúde de Canidé, apesar de não estarmos no patamar que a gente quer, no patamar que a prefeita Rosário quer, mas nós estamos sim evoluindo. E até o final da gestão de Dona Rosário, nós ainda teremos, mesmo com toda dificuldade orçamentária, ainda teremos muitas coisas para oferecer à população de Canido. Para nós é sempre um prazer estar fazendo esses momentos, essas sessões, e hoje muito especial porque a secretária Islani nos fez essa solicitação para vir até a Câmara e conversar com os vereadores, tirar as dúvidas dos vereadores em relação a esses temas que foram bastante debatidos em sessão ordinária. E ela veio com toda a sua equipe e aqui esteve disponível para responder todas as indagações dos vereadores com muita eficiência e com muito zelo, que fazer saúde não é fácil, mas a secretária de saúde, ela tem essa missão e esse conhecimento de dar todas as informações. Eu acredito que hoje quem não tinha as informações necessárias, que estavam com dúvida, tirou todas as dúvidas em relação à questão como funciona o sistema da saúde, a evolução que teve, as informações, as novidades, que foi uma das coisas mais importantes que eu vi nesses últimos períodos, foi a informatização do sistema, que isso melhorou muito a vida das pessoas, da sede da zona rural. Só quem não vê, realmente quem não quer ver os avanços que teve a saúde, sabemos sim que tem muitas dificuldades em relação à questão de recursos, que é muito pouco, é muito precário a nível federal. Então, a prefeita Rosarello vem trabalhando muito forte junto com a secretária Islam, para que os atendimentos cheguem até a nossa população com muito zelo e cuidado. Então, eu faço aqui essa referência, esse reconhecimento à secretária Islam, dizer que essa Câmara está sim presente na vida do povo e a gente está aqui preocupada em dar essa atenção à nossa sociedade, dar as respostas necessárias e aqui eu quero agradecer a Islam pela vinda dela hoje a esta casa, pelo respeito que teve aqui aos nossos vereadores e é isso, o parlamento se faz aqui e nós estamos aqui nessa Câmara para fazer um trabalho de muita seriedade. Essa parceria que temos com o legislativo e executivo é para que a nossa população seja cada dia mais bem atendida em todos os seus aspectos. E como foi falado, tanto pela secretária como pela presidenta da Câmara, foi um momento realmente de tirar dúvidas, de responder algumas perguntas que se existiam, como também de levar alguns questionamentos e também em busca de algumas melhorias para a saúde do município. Foi também citado pela secretária da Saúde, que falou também sobre os gastos que a secretaria tem, como também os custos que têm que ser mantidos todos os meses para manter o serviço a toda a população. As imagens Edinaldo Pinheiro, eu sou Lucas Martins, retornando para os estúdios.